Como você quebrou o cano? Que cano, mano? Que cano? Não tô sabendo que cano é esse. Vambora, vambora. Vambora que o Nick tá insano. Juarez! Ah, eu vou pegar a bruxa... bruxa sombria, né? Quem lembra daquele meu vídeo da bruxa sombria, velho? Mano, eu vou ter que pegar esse relâmpago, velho. Tô com medo do que ele pode usar aí contra mim. Vamos começar com o Goblin aqui pra ver o que ele joga. É BR, né? É BR. Mano, esse deck tá ruim não, tá? Ah, velho. Tá de sacanagem, né, mano? Ó, o monstro quer sair da Jaule, hein? Vamos botar isso aqui. Tô ferrado. É... De a torre, né? Ai, caramba! Eu tenho retardinho mental. Vamos ver agora como que cê joga, hein? Vai lá, bobão! Vamos lá, vamos lá. 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 Tá rindo? Vamos ver se vai rir muito tempo. Vamos ver se vai rir por muito tempo, trouxa. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, né? Vamos lá. O que é isso? 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 20 No menino ficou indemoniado, hein? Não é que ele ficou indemoniado, hein? 20 em 1 em 2 E passou direto. Uhul! Aposto tudo que ele vai perder. Perdi não, hein? Perdi não, hein, cara! Vai botar seu balão aí de merda? Uhul! Burrice é essa, né? Uhul! Aí e aí e aí. Uhul! Cai, cai, balão, cai, cai, balão o meu bola de gelo do campo? Aí sim, caramba Aí sim, caramba Vamos que vamos Vai rindo, vai rindo Vai rindo Vai rindo Vai rindo Vai rindo Vai rindo Eu sou amaldiçoado Vai rindo Vai rindo Vai rindo Vai rindo Vai rindo